Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste momento possam estar realmente transbordando em sua vida, porque esta é a certeza que nós temos que ter em nosso coração. Deus nos quer sempre certos da sua presença que transborda. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. E eu quero convidar você a me acompanhar também através do Facebook. Todos os dias você encontrará orações, mensagens que irão fortalecer o seu dia a dia. Padre Alberto Gambarini, Facebook. Estarei esperando por você. Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, Tenho sede, estou sedento pela salvação das almas. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje você vai acompanhar uma pregação que com certeza fará o seu coração vibrar com o poder do Espírito Santo. Fique comigo. Nossas emoções influenciam a forma como vemos o mundo. Se elas ficam doentes, nossa visão também é comprometida e todo o nosso corpo pode vir a sofrer. Cristo é aquele que deseja nos curar, restaurar nossa vida por completo, inclusive nossas emoções. O livro A Cura das Emoções em Cristo é repleto de orientações práticas de como aprender a renovar a mente e a lidar com os sentimentos de rejeição, a falta de perdão, depressão, medo, ansiedade, solidão. Adquira o livro A Cura das Emoções em Cristo, do Padre Alberto Gambarini em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 0-11-4667-4353 e também nas melhores livrarias. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.com.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0-11-4667-4353 Convite especial para você da família Encontro com Cristo Este ano, excepcionalmente, louvor Encontro com Cristo, dia 27 de outubro com quem? Chuva de graça Ironi Espoldaro Padre Alberto Gambarini Animação de Marília Melo Um dia especial de milagres com o tema Jesus salva, cura e liberta Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra Avenida Dona Anila Rua da Delegacia das 8 às 18 horas Venha, traga a sua família, forme a sua caravana Inscreva-se no nosso site www.encontrocomcristo.com.br Estarei esperando por você Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia Juntos, rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da Doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Padroeira do nosso município Da nossa paróquia santuário Peçamos a sua preciosa intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Estamos aqui reunidos Uma nova Páscoa O domingo é justamente este encontro Com o Cristo ressuscitado Que lá no final do Evangelho Antes de voltar para junto do Pai Disse Estarei convosco Até o final dos tempos E um dos meios Que Jesus deixou Para continuar se encontrando Conosco É justamente a Eucaristia É justamente a Santa Missa Quando lá na quinta-feira Santa Celebrando a Eucaristia A última ceia Ele disse Isto é meu corpo Isto é meu sangue Fazer isto em memória de mim Portanto aqui está Qual é o sinal do cristão O sinal visível do cristão Não é um símbolo Um objeto Mas o sinal visível De um cristão Diz um dos pais da igreja Lá no começo da igreja O sinal visível Se nós estamos em Cristo Dizia este pai da igreja É se nós Celebramos o domingo A nossa Páscoa E portanto meus queridos Estamos aqui justamente Para dar este testemunho De que nós queremos Buscar a Jesus Cristo Por isso Quando nós falamos em Romaria Quando nós falamos em peregrinação Quando nós falamos Neste ato De sair do lugar Onde nós moramos Para ir para outro lugar Sagrado Nós temos que entender Esta caminhada Que vamos fazer Seja de uma Romaria Seja de uma peregrinação Para os grandes santuários Que também existem No mundo Não é Uma viagem turística Não é Um passeio Simplesmente Mas é muito mais Do que isso Primeiro Nós temos que entender Que é o próprio Deus O próprio Deus O próprio Deus Que coloca No coração Do peregrino No coração Do Romero Este desejo De fazer este caminho E felizes Portanto Se somos capazes De a gente entender Que foi Deus Que mais uma vez Bateu a porta Do nosso coração Com o desejo De fazer com que a gente Experimente Que Ele está sempre Conosco Que Ele deseja Caminhar Conosco Que Ele deseja Crescer Na nossa vida Que Ele deseja Nos acompanhar Nas nossas alegrias E nas nossas tristezas Por isso Por isso Quando nós fazemos Uma Romaria Quando nós fazemos Uma peregrinação Acontecem também O que? Dificuldades Acontecem também Problemas Vem o cansaço Vem muitas vezes A dor Vem muitas vezes Alguma coisa Que acontece E não foi Planejada E isto é Retrato Do que? Retrato também Da nossa vida A nossa vida Que é feita De alegrias A nossa vida Que é feita De tristezas A nossa vida Que é feita De altos E baixos E a nossa vida Que é justamente Este convite Para que a gente Descubra Como é que nós Poderemos Dentro desta situação De inconstância Da vida Como é que nós Poderemos Caminhar Continuando com coragem Continuando com esperança Continuando realmente Firmes São Paulo São Paulo São Paulo nos dá Esta resposta Na carta aos Colossenses No capítulo 3 Versículo 1 Quando ele diz Se portanto Ressuscitastes Com Cristo Buscai Buscai As coisas Do alto Aqui portanto Está o segredo Se eu quero Realmente Permanecer Em Jesus Cristo Se eu quero Experimentar A verdade De que ele Está vivo Se eu quero Que ele Me acompanhe Com a sua luz A luz Do Espírito Santo São Paulo Está dando Para nós A resposta Se portanto Ressuscitastes Com Cristo Buscai Buscai As coisas Do alto Todos nós Queremos Encontrar A felicidade E não existe Ninguém Que não Queira Ser feliz Porém Infelizmente Muitas vezes Nós seguimos O caminho Do mundo O caminho Do mundo Ensina Que para Alcançar A felicidade Nós temos Que colocar Todo o nosso Empenho Em ter Coisas E mais Coisas E mais Coisas E quanto Mais coisas Nós tivermos Nós seremos Felizes E quando Nós Olhamos Para Essa meta De felicidade Nós percebemos Que não É verdade Porque quantas Pessoas Que tem Muito E são Infelizes Quantas Pessoas Que tem Muito E não Encontram A felicidade Quantas Pessoas Que tem Muito E só Acumulam E não Conseguem Realmente Encontrar Nenhum Prazer Diante Da vida O diabo Ele sabe Nos seduzir Fazendo Com que A gente Esqueça De Deus Tornando A fé Algo Sem Importância Ele quer Que nós Sejamos Daqueles Que tem O nome De cristãos Somente No nome Mas não Possuem Esta Certeza Da presença De Jesus Que Está vivo Que é Real E que nos Dá realmente A certeza Desta presença Que nos Transforma Pela tentação Do ter Quantos Que sacrificam A sua Vida Pessoal Familiar Amizades E o relacionamento Com Deus E as Vezes Se cai Na terrível Armadilha De não Se importar Com os Meios Para alcançar Os fins A pessoa Acaba aceitando A mentira Trai Familiares Amigos Aceita A desonestidade E é aí Que se torna Importante Para nós A palavra Que está No livro Do Eclesiastes Aí No capítulo 1 Versículo 2 Quando Deus Diz Para nós Vaidade Das vaidades Vaidade Das vaidades Tudo É Vaidade Tudo É vaidade Por quê? Porque tudo Passa Quem passa A vida inteira Somente Querendo Ter coisas Quem passa A vida inteira Somente Querendo Prazer Quem passa A vida inteira Imaginando Que será Jovem Para sempre Um estalar De dedo Quando acordar Vai perceber Que a vida Passou E a vida Muitas vezes Deixou Marcas Marcas Por ter Vivido Mal A sua Vida Então É aí Que nós Entendemos A verdade Desta palavra Que nós Ouvimos aí No Eclesiastes Vaidade Das vaidades Tudo É vaidade E isto Meus queridos Se resume Naquilo que Jesus fala No Evangelho É a mensagem De Jesus Na parábola Do homem rico O homem rico Passa a vida inteira Colhendo Colhendo E construindo Celeiros E dizendo Agora Eu tenho Muito Eu vou poder Aproveitar Da vida Infeliz dele Porque naquela Mesma Noite Ele Morreria E assim É a nossa Vida A nossa Vida Muitas Vezes É construída Em cima Daquilo Que passa Ao invés De a gente Viver Aquilo Que a gente Tem A nossa Vida Muitas Vezes É perdida Porque não Sabemos Descobrir O nosso Valor Não Sabemos Cultivar O valor Da família De estar Com os Nossos Familiares Não Sabemos Cultivar O significado Das amizades A importância Das verdadeiras Amizades Não Sabemos Entender O lugar Que o trabalho Tem O lazer Tem Mas não É o lugar Central Trabalhar É necessário O lazer Faz a gente Refazer As forças Mas o principal Mas o principal Meu querido E minha querida É estar Em a gente Descobrir Realmente Que Deus Tem que ser A luz Deus Tem que ser O centro Deus Tem que ser A inspiração Não podemos Permitir Que Deus Pareça Ser algo Que nos Atrapalha Então A gente Deixa sempre Deus Igual o Estepe Que está No carro O estepe Que na maioria Das vezes A gente Não toma Cuidado E aí Quando a gente Vai precisar Do estepe O que acontece Já aconteceu Comigo Uma vez Furou O pneu Primeiro Eu não sei Trocar O pneu Aí chamei O seguro Quando veio O seguro O pneu Estava Mucho Porque nunca Eu fui cuidar Lá do pneu O que aconteceu Perdi mais Tempo Ainda Para poder Resolver Aquele problema Na troca Do pneu Às vezes Nós transformamos Deus Neste estepe Neste estepe Que a gente Deixa lá E De repente A gente Acha Que está Precisando Dele E aí Parece Que está Mucho Parece Que a gente Não consegue Aquilo que a gente Necessita E por quê? Porque Deus Meus queridos E minhas queridas Tem que ser Como o arroz E feijão Tem que ser Igual Ao café Da manhã Deus Tem que estar Ali presente Não como aquele Que nos atrapalha Mas como aquele Que nos completa Deus Tem que ser Alimentado Em nossa vida A oração A palavra De Deus Diariamente Quem sabe Até reaprender Aquilo que se fazia Antigamente Que foi o segredo Dos avós Da maioria De vocês O terço Em família Rezar Antes das refeições A agradecer Antes do trabalho Quando muitos Estão desempregados E E Entender O significado Também Da missa Da missa Dominical Ou sábado à noite Que vale Para o domingo É descobrir Que quando nós Cultivamos Deus E deixamos Ele Realmente entrar Em tudo aquilo Que nós fazemos Porque também Não pode só Ficar naquele momento Da oração E naquele momento Da missa Não Aquilo que a gente Reza Tem que entrar Naquilo que nós Fazemos Na nossa vida E quando nós Permitimos Que isto aconteça Então Nós encontramos A verdadeira Felicidade Esta felicidade Que só Deus Pode realmente Dar Esta felicidade Que a gente Não pode guardar Num banco Não pode guardar Num cofre E não pode fazer Uma aplicação Por exemplo Eu lembro agora De um economista Que dizia A melhor De todas as aplicações Que a gente Sempre busca Como é que eu vou Investir o meu dinheiro Da melhor Forma possível Então todo mundo Veio e vive Buscando um juro Melhor Tudo isso E um economista Falou assim A melhor Investimento De todos É você Investir Num filho Só que ele Dizia Não espere Retorno De lucro No sentido Material Espere Um outro Retorno Porque o filho Não vai te devolver O que você Investiu nele Certo ou errado Vai te devolver Em dinheiro Não Não vai Vai devolver Em alegria Vai devolver Em prazer De você ver O seu filho Realizado O seu filho Num caminho Num caminho bom Isso vai dar Esta satisfação A mesma coisa Deus E muito mais Ainda De a gente Descobrir Que Deus É muito melhor É muito melhor Do que tudo Aquilo que nós Fazemos E um grande Um grande Psicólogo Pai Da logoterapia Ele descobriu Essa corrente Da psicologia Num campo De concentração Ele ficou preso Vários anos Num campo De concentração Lá nazista Na segunda guerra Mundial Onde as pessoas Eram privadas De tudo E ele Ali descobriu Uma verdade Que ele levou Para essa linha Da filosofia Dizendo As pessoas Mais fortes E que sobreviveram Aos campos De concentração Terríveis Onde faltava Tudo Não foram As pessoas Mais fortes Ele dizia Aqueles que Fisicamente Pareciam Que iam Aguentar O tranco Mas muitas Vezes Eram aquelas Pessoas que Pareciam As mais Fracas Mas que tinham Fé Mas que tinham Fé Foram Estas Que quando Terminou A guerra Não foram Mandadas Para os Fornos Porque eu Tive a oportunidade De visitar Um destes Campos Que é terrível É terrível A gente entrar Num destes Campos Onde Estas pessoas Morreram Mas Os que não Foram Mandados Para as câmaras De gás Para serem Mortos Aqueles que Sobreviveram A maioria Dizia Esse psicólogo Foram as pessoas Que tinham Fé Aquelas pessoas Que mesmo Sofrendo Eram capazes Ainda de ajudar Os outros Eram capazes Ainda lá Naquela prisão De não olhar Somente para O seu sofrimento Mas serem capazes De consolar De animar E até De repartir O pão Pequeno Que vinha Para com outra Pessoa Que ele sentia Que necessitava Mais E quem é Que faz Este milagre Quem é Que nos dá Esta força Quem é Que coloca Esperança É somente O Deus Todo-Poderoso Portanto Queridos Amigos E amigas Queridos Também Romeiros Descubram E vivam Esta certeza Da beleza Do encontro Com o Deus Todo-Poderoso Procurem Realmente Deixar Que Deus Vá Crescendo Na vida De vocês E vocês Entenderão Deus Não atrapalha Deus Não tira Nada Deus Somente Completa A nossa Vida Tornando-a Mais e Mais Aquilo Para o Qual Nós Fomos Criados Deus Nos criou Para nós Podermos Amá-lo Para nós Podermos Louvá-lo E para nós Podermos Encontrar A verdadeira Felicidade Curve a sua Cabeça Fecha Feche os Seus Olhos Coloque-se Na presença Amorosa De Deus Deus Querido E Deus Amado Nós queremos Nos colocar Na tua Santa Presença E nós Queremos Em nome Do teu Filho Jesus Pedir Que o Espírito Santo Nos Ilumine Para que a Palavra Que nós Estamos Ouvindo Se torne A Palavra Que possa Iluminar Os Nossos Passos Todos Os Dias Porque nós Queremos Caminhar Senhor Queremos Continuar Caminhando Nesta Romaria Que é A nossa Vida Para o Encontro Contigo Amém Programa Encontro Com Cristo Tem sido Uma bênção Para você Tem ajudado A você A viver Melhor A sua vida Então Vamos Mantê-lo No ar Colabore Porque é Muito Importante A sua Ajuda Para o Programa Encontro Com Cristo Você que já É associado Colabore Com o Quanto Você Pode Você Que ainda Não é Associado Ligue De segunda Sexta-feira Para 11 4667 4353 Ou Entre No nosso Site Do lado Direito Em Faça Sua Doação E Escolha Uma Das Opções Mas Nós Precisamos Da sua Colaboração Este mês Para continuar Chegando Até você A bênção Da água Compadre Alberto Gambarini Quantas Quantas pessoas Desempregadas No nosso Querido Brasil Quantas Pessoas Necessitando De um Novo Emprego Este é o pedido Que nós vamos Fazer A Deus Junto Com a Intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Rezando As Três Avemarias Na sua Capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém E agora Que você Possa Colocar A mão No seu Coração Eu vou Abençoar Esta Água Mas Também Você Para que se Abra A porta De um Novo Emprego Deus Maravilhoso E Deus Bendito Eu estendo As minhas Mãos Sobre Esta Água E Sobre Todas As Pessoas Que Estão Nos Acompanhando Principalmente Aqueles Que estão Desempregados Ou Tem Parentes Nesta Situação Derrama A tua Benção Sobre Esta Água E Sobre Estas Pessoas Para que Se Abra A Porta De Um Novo Emprego Amém Beba Um Pouco Desta Água E Dê Também Para Um Parente Seu Receba A Benção Do Trabalho Que Deus Todo Poderoso Com A Intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Abençoe Para Que Você Possa No Seu Trabalho Ser Próspero E Se Estiver Desempregado Possa Se Abrir A Porta De Um Novo Emprego Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus Te Abençoe Os Anjos Te Protejam E Salve Maria Nossas emoções Influenciam A forma Como Vemos O Mundo Se Elas Ficam Doentes Nossa Visão Também É Comprometida E Todo Nosso Corpo Pode Vir A Sofrer Cristo É Aquele Que Deseja Nos Curar Restaurar Nossa Vida Por Completo Inclusive Nossas Emoções O Livro A Cura Das Emoções Em Cristo É Repleto De Orientações Práticas De Como Aprender A Renovar A Mente É Lidar Com Sentimentos De Rejeição A Falta De Perdão Depressão Medo Ansiedade Solidão Adquira O Livro A Cor Das Emoções Em Cristo Do Padre Alberto Gambarini Em Nossa Loja Virtual Loja Encontro Com Cristo .com .br Ou Pelo Telefone 0 Operadora 11 4667 4353 E Também Nas Melhores Livrarias O programa Encontro Com Cristo Está No Ar Graças A Você Que Nos Ajuda Com A Sua Colaboração Fiel Quer Nos Ajudar Também Entre Em Contacto Conosco Pelo Telefone Ou Em Nosso Site Deus Abençoe A Você Que Esse É Lugar Encontro Com Cristo